Fiquei nervoso, Lucas. Ah, garoto! Ah, garoto! Tá filmando, tá aqui o bicho. Deixa eu ver se tem outro. Peixe bom, hein, Paulo? Vou até tirar a minha isca daqui, ó. Paulo Gentil com um monstro. Pesado. Não sei se é bom, mas é pesado. Nossa! Oitentão! É bom? É. Gigantesco, mano. Temos um recorde, meus amigos. Temos um recorde. Paulo, não fica nervoso, tá? Essa é a hora que você sabe como é a hérice. Às vezes a garoté não tá bem presa. Você sempre faz isso, é um filho da puta, mano. Cara, o peixe é muito grande. Muito, muito grande mesmo. Olha isso. Assuzão legítimo, garoto! Peraí, peraí, deixa eu guardar aqui. Deixa esse peixe pra mim, por favor. Vai lá, Lucão. Lucão, cenzão na caixinha se você deixar o peixe escapar. Se você encostar a garotéia no puçar. Parabéns, Paulinho. Vocês esperaram ele sair, né, cara? Mano, que porrada, hein? Peixaço. Bem, amigos da Rede Globo, no último dia de pescaria o Paulo chegou. E na hérice vale dois. Isso é... E a hérice tá onde? Fora do... Fora dele, mano. Nossa. E aí, Jumalures neles. E aí, Paulinho? O que aconteceu, Paulinho? Ah, mano. Oitentamo, né? Isso é o quê? Isso aqui é Amazon Sport Fishing. Isso aqui é Amazonas, caralho. Lucão, mostra o peixe aí pra gente, Lucão. Mostra o peixe do Paulo. Dá uma olhada no tamanho da nave. Pra onde que ele vai, Lucão? Pra Viva. Quer saltar? Ai, que bonitinho. Que romântico. Vamos embora, monstro? Máquina. Aê, valeu, hein? 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho